Fala pessoal, sou o piloto José Eduardo de Brito, aqui de Campo Grande, numeral 27. Esse final de semana a gente está indo para o Campeonato Estadual de Motocross em Maracajú. E eu venho me preparando bastante na parte física, na parte de cima da moto. Para essa etapa a gente conseguiu melhorar algumas coisas, acertos na moto e equipamento. E lá é uma pista que eu gosto bastante, lá de Maracajú, um terreno bom. A pista tem vários saltos, é uma pista que eu gosto de andar. Eu fiz um primeiro lugar ano passado lá na categoria júnior. E esse ano eu vou tentar repetir o feito na categoria Força Livre Nacional. Eu queria agradecer primeiramente a Deus. Agradecer os meus patrocinadores. A Vladas Trading, a Estrada Terra Planagem, Protores, Veda Filtros, a HTP, a Motul e a Chassi Laser. A Vladas Trading, a Estrada Terra Planagem, Protores, Veda Filtros, 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 Veda Filtros. Obrigado.